Mais vacinas contra a Covid-19 ficam disponíveis nesta sexta-feira. A reportagem é da Carolina Belém. A Fundação Oswaldo Cruz entrega hoje para o Plano Nacional de Imunização 5 milhões de doses da vacina de Oxford-AstraZeneca. Essa remessa já deveria ter sido entregue, mas segundo o diretor de Biomanguinhos, Maurício Zuma, a estratégia foi revista e as entregas serão feitas a partir de agora, semanalmente e sempre às sextas-feiras. Em um seminário promovido pela Fiocruz, o diretor atualizou o cronograma da Fundação. Em abril, o total será de 19,8 milhões de doses entregues. Em maio, 21,5 milhões de doses. Em junho, 34,2 milhões de doses. E em julho, 22,1 milhões de doses. Zuma ressaltou que a previsão se mantém se tudo der certo com a chegada da matéria-prima, o IFA. O encontro também teve a participação do vice-presidente de produção e inovação em saúde da Fiocruz. Marco Krieger falou sobre o monitoramento que a Fundação tem feito das novas variantes, especialmente a P1, originária de Manaus. Por enquanto, os dados não sugerem interferência na eficácia da vacina. Que mesmo frente a essas mutações, as respostas dos anticorpos contra a variante brasileira, quer seja pelos pacientes covalescentes, quer seja pelos pacientes vacinados, ela é quase tão efetiva quanto a variante normal. O que nos dá um nível de segurança muito bom que essa resposta imunológica obtida com a vacina, ela pode manter esses dados de eficácia e efetividade. Outro tema presente na discussão, o monitoramento da vacinação em escala. Depois de notificações de que a vacina de Oxford poderia estar relacionada à trombose, a imunização chegou a ser temporariamente suspensa em países da Europa, mas já foi retomada com um aval de órgãos internacionais. A cientista Cristiana Toscano, que é membro do Comitê de Especialistas em Vacinas da Organização Mundial da Saúde, explica que o risco de a vacina causar trombose é de 0,0004%. E está relacionada a uma doença específica. E agora a gente sabe que não são tromboembólicos em geral. É uma síndrome de trombose associada à trombocitopenia. Então, coágulos sanguíneos associados à baixa contagem de plaquetas no sangue. Segundo Cristiana, o relato de um caso em análise no Brasil. A Fiocruz produz hoje, por dia, em média 900 mil doses da vacina contra a Covid AstraZeneca. Até o próximo mês, a capacidade deve aumentar para mais de um milhão de doses.